Final Fantasy XVI Final Fantasy XVI tem sido muito bem recebido pelos fãs da saga, ou pelo menos por grande parte, que não viram com bons olhos a introdução de O Mundo Aberto no 15º capítulo. Pessoalmente, sempre considerei que a série é aberta a experimentalismos, seja a nível mecânico ou narrativo, e por isso não vi nada de mal no anterior jogo. Da mesma forma que não temos que conviver com o fato de que Final Fantasy XIV é um MMO, com mensalidade, e mais uma vez, muitos fãs passaram ao lado. Não joguei todos os capítulos da saga, mas Final Fantasy XIV foi um deles, incluindo todas as expansões lançadas até à data, e não há dúvida que muito do seu ADN está patente na nova aventura, mesmo que muitos jogadores não detetem, porque lá está, não jogar um MMO. E a razão é simples, o produtor Naoki Yoshida herdou a responsabilidade de criar o XVI como uma recompensa pelo excelente trabalho no MMO. Basicamente salvou o jogo do desastre inicial, dando-lhe nova vida, e a meu ver, construiu uma das melhores narrativas e personagens de toda a série, mesmo sendo o MMO. Mas para o novo capítulo, Yoshipino assumiu a cadeira de diretor, cargo da responsabilidade de Hiroshi Takai, mais conhecido pelo trabalho feito na série Saga e The Last Remnant, igualmente bons créditos. E para fechar o elenco de nomes, o diretor de combate é Iryota Suzuki, que trabalhou anteriormente na K-Kunin Devil May Cry 5 e Monster Hunter World. E é exatamente aqui que Final Fantasy XVI se distingue dos anteriores jogos. O sistema de combate pretende ser over the top, rápido e frenético, e muitos catalogam do tipo Devil May Cry. De facto, o jogo tem um sistema de combate tipicamente de ação em tempo real, algo pouco comum na série principal, mas que ao longo dos anos se vai aproximando deste formato. Ainda assim, este não é de todo um Devil May Cry, são propósitos diferentes. Pode encher o olho, mas o combate é menos tático e longe de variedades como os que um DMC ou um Bayonetta oferecem. Inicialmente, o sistema de combate a tempo deixou um pouco a desejar, por limitar ou oprimir freneticamente o mesmo botão de ação. Mas ao longo da história, vamos desbloqueando os icons, interpretação para este jogo dos summons dos anteriores títulos da série. Cada um tem o domínio de um elemento, como o fogo, o vento, o gelo, a eletricidade, e os jogadores podem utilizar habilidades associadas, feridas por cooldowns. Na prática, esmaga-se o quadrado para atacar com a espada, e vai-se rodando os icons que estejam disponíveis para aumentar o dano, sejam ataques individuais ou diária contra vários inimigos. E este sistema inspira-se igualmente no MMO, ou mesmo no RPG tradicional, através de um sistema de rotação de habilidades, que devem dominar para maior eficiência nos combates, sobretudo os mais complexos. O gatalho esquerdo alterna entre eles, e podem usar sempre que esteja novamente disponível. E se acharem que é complexo trocar constantemente de icon, o jogo convida a equipar anéis que ajudam a concentrar no mesmo botão de ataque todas as habilidades especiais. Podem dessa forma jogar com apenas uma mão durante os combates, de tão simplificado que fica. E para completar, o tranel coloca um aviso com um timer no ecrã a avisar os jogadores para premir rapidamente o R1, ou seja, para se esquivarem ao ataque. A aventura começa desta forma, com estes anéis, que para bem da diversão recomendo que seja a primeira coisa a atirarem. É um modo easy para um jogo que por si só já é consideravelmente fácil, e quando tiram os anéis, trocando-os por equipamento, realmente aumenta as estatísticas, ou se alientam às capacidades das habilidades, como por exemplo, a diminuição do tempo de cooldown, vão então descobrir um combate mais divertido e intenso. E neste caso, vai ser preciso ler as animações dos ataques dos inimigos, como o levantar da espada, ou a conjuração de uma magia. Neste caso, a equipa do Iota Suzuki fez um bom trabalho, descartando os habituais finais telegráficos, para nos avisar, tornando o combate mais intenso e cinematográfico, sem elementos intrusivos. E tem desta forma de dar a mão à palmatória, que apesar de considerarem inicialmente simplório e repetitivo, os combates começam a tornar-se mais intensos mais adiante na aventura, sobretudo contra inimigos mais poderosos, com uma barra de stagger que tem de ser anulada. O crescente desafio, mas ao mesmo tempo a habituação de alternar as habilidades, acabaram por fazer mudar um pouco a minha opinião em relação à primeira dezena de horas. Existem elementos que não são bem explicados, mas quando dominam elevam a diversão. Por exemplo, o jogo dispensa o típico botão de bloqueio de ataques, mas se atacarem no timing correto que o inimigo, não só conseguem bloqueá-lo, como deixá-lo atordoado por algum segundo. Além disso, o botão de círculo ativa uma habilidade que pode ser defensiva, ou um dash, mediante o icon equipado. Além que podem escrivar-se freneticamente na maior parte dos ataques, sem a ajuda de qualquer anel. E tudo somado, quando ultrapassam as 20 horas de jogo e dominam os combates, consegue-se finalmente perceber a big picture do sistema criado, um pouco dentro da filosofia, fácil de utilizar, difícil de masterizar. E isso é agradável, uma nota adicional para o sistema de câmara, sempre colocado no inimigo mais próximo. Basicamente, não precisam de mexer o analógico direito para gerir a câmara, libertando o jogador para se focar nas habilidades especiais. Poderia ser um desastre, mas a câmara funciona realmente muito bem. Os bosses principais são muito bons no geral, com muitas mecânicas típicas do encontro do MMO, com diferentes fases e padrões de ataque. É preciso decorar os principais ataques, e é neste aspecto que a equipa de Yoshi P se transcedeu. Vencer uma destas batalhas dá direito a pousar o comando, de limpar o suor, porque alguns demoram mais de meia hora a finalizar. Mesmo que morram ao meio do combate, podem sempre recomeçar no início de cada nova fase, e este é o melhor ponto de inspiração em Final Fantasy XIV, que realmente pareceu muito bem conseguido. Outra variação dos encontros, e esta sim que tem deixado os fãs de olhos arregalados, são os combates contra os titans icons, quando o protagonista se transforma por completo contra o outro monstro. É uma homenagem aos combates kaiju, cheios de quick time events e animações, mas são muito simples de resolver. Senti que estava mais a participar numa cutscene interativa, do que propriamente num combate desafiante, e esse é realmente o objetivo. Perdeu-se também uma oportunidade para controlar os restantes membros do grupo, durante os combates. Certamente que daria mais variedade à ação. Estes são completamente independentes, e estão lá para nos ajudar. Apenas podemos dar algumas instruções ao nosso logo, Torgal. Sei que tem defeito diversas comparações de Final Fantasy XVI, com o MMO anterior, mas estas são inevitáveis, mesmo a nível de design. O facto de Yoshi Peter dividir o seu tempo entre os dois jogos, é anotado nas soluções encontradas para algumas das suas mecânicas. Um dos pontos que menos gostei foram as quests secundárias. Estes são presentes para encher choriço, sem histórias de fundo em grande parte delas, sendo a maioria para matar inimigos, encontrar itens ou situações ainda mais básicas. As recompensas também deixam a desejar, por isso, a não ser que sejam obcecados pelo complexionismo, podem ignorar, da mesma forma que devem godonar as sidequests de Final Fantasy XIV. Veja-se que estas são adicionadas pelo mesmo símbolo, um ponto de interrogação a ver. Se jogar um MMO, vou ainda reparar que algumas têm o símbolo de plus, o que significa que, embora sejam secundárias, têm maior importância na sua recompensa. Por exemplo, uma delas dá acesso ao Chocobo, que se ignorarem ficam sem a montada nesta aventura. Há ainda um sistema de caça de monstros específicos, oferecidos no acampamento principal, num quadro jurido por um mongo. São inimigos mais fortes e mais complexos de derrotar. Este não é definitivamente o RPG tradicional que esperariam, mais um jogo de ação com elementos muito ligeiros de RPG. Os pontos de experiência que acumulam, ao completar as quests, e a derrotar os inimigos fazem a personagem subir de nível, sim, mas apenas para acumular automaticamente as suas estatísticas. Ao que qualquer jogo de ação descende já faz hoje em dia. Não existe qualquer controle do jogador na construção da build da personagem, as espadas melhores ou os anéis com mais pontos de estatística vão aparecer naturalmente, e são upgrades simples e diretos, quase automatizados. A única coisa que os jogadores podem modificar é o alinhamento de icons. Ao longo da aventura vão desbloquear novas formas, com habilidades diferentes, e apenas podem ter 3 equipados simultaneamente. Podem investir pontos de habilidade acumulados, para desbloquear ações associadas, ou melhorar as mesmas. Mas como um jogo incentivo a experimentar cada novo icon que vão desbloqueando, nunca chegam a ter muito tempo para aprofundar cada um deles. Algo que fica para o modo Game Plus. Há ainda a destacar o design preguiçoso dos mapas. O jogo divide-se entre dois momentos essenciais. Por vezes a ação torna-se totalmente linear, num corredor, em que temos de matar inimigos e assistir a cutscenes, puxando a história para a frente. Pessoalmente, não me importava que toda a estrutura fosse linear desta forma. Por outras, a necessidade de deixar os jogadores respirarem, sim, mas oferecendo pequenos mapas em forma de hub, com alguma liberdade de exploração, ainda que o incentivo seja quase nulo. Nesta altura falam que as personagens recebem quests principais e secundárias, que o consideram filler num custeio deste ponto, por mais uma vez se aproximar de forma despida de um MMO. Mas um dos melhores aspectos introduzidos nesta aventura, é o sistema Active Time Lore. Acho que a equipa encontrou a forma quase perfeita de manter o lore sempre presente na aventura. Quantas vezes encontramos personagens, locais ou eventos, que já não nos lembramos, e que nos fazem perder o fio à meada. Em Final Fantasy XVI, podem imprimir o painel tátil do comando a qualquer altura, e ativar um menu que dá acesso aos tópicos de informação, enquadrados naquilo que está a acontecer no momento, a descrição do local, as personagens, e as outras, mantendo-se sempre a par do lore. A história deste Final Fantasy XVI é bastante boa, e talvez tenha sido o principal elemento a agarrar-me até ao fim. O ambiente mais negro e adulto, deixando todo o colorido mágico mais típico da série, e oferecendo uma fantasia inspirada em Game of Thrones. Há uma grande complexidade na trama, e algumas reviravoltas inesperadas, desencontros e encontros, a puxar a lágrima. Mas o melhor são mesmo as personagens. A química imediata com o protagonista Clive, mas outras como o Cid ou o Dian, revelam-se muito carismáticas. Mesmo os vilões têm profundidade, ainda que muitas vezes, com excesso filosófico. Mas sendo um dos melhores aspectos da aventura, nascerei para os jogadores interessados explorarem. Como RPG, Final Fantasy XVI parece sofrer de uma falta de identidade, abusando da inspiração do conceito de MMO. O combate é inicialmente simples e muito aborrecido, mas acaba por se revelar intenso, sobretudo na última dezena de horas, quando têm praticamente todos os ícones disponíveis para criar um alinhamento mais amplo de habilidades. Falta-lhe maior profundidade tática, e os elementos tradicionais de evolução da personagem, assim como a exploração do equipamento. Mas estamos perante um bom jogo, como costumo muito inicialmente entrar, mas que acabei rendido com a sua segunda metade. A história, as personagens, as cutscenes dramáticas e o voice acting são envolventes. Nada que surpreenda se compararmos ao excelente trabalho feito neste campo no Final Fantasy XIV, mas ao mesmo tempo, poderia ser um jogo bem melhor se não fosse mesmo essa colagem excessiva ao MMO. Cheguei mesmo a pensar a certa altura se esta não seria uma nova expansão, mas ganha o direito à aventura independente. Opinião polémica, eu sei. São 40 horas de narrativas, ignorando a maioria das quests escondárias, por isso é uma aventura longa que merece o Bang for the Bug. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri